E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí E dessa vez a gente vai estar fazendo um test drive aí no Fiesteira Voltamos com o canal, galera, vamos deixando o like aí pra fortalecer, demorou? Vamos deixando o like pra fortalecer, obrigado a todos que me apoiaram aí na caminhada, tá ligado? Então o canal Gassan Stubi aí voltou na área, demorou galera? E hoje a gente vai estar fazendo um test drive aqui no Fiesteira, que é do meu pai Faz tempo que eu não gravo, né? Então a gente vai começando o carro vlog assim Já vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Tá piscando, tá gravando E é nóis, e vamos nessa, mano Tipo, depois que E a gente vai trocar uma ideia também Vamos colocando o cinto aqui, né velho A gente vai trocar uma ideia também, galera O que aconteceu aí também com o meu canal Que desativaram, né? É complicado, velho Fiquei sem canal há um tempo aí, mas voltamos Graças a Deus E vamos nessa Demorou, galera? Vamos nessa estralando mesmo Não pode parar nunca com os vídeos E é desse jeito, velho A gente vamos fazer um test drive aqui no Fiesteira Já que estamos de volta com o canal Faz um tempinho já que a gente não grava Desativaram o meu canal, né? Fiquei triste pra caramba Mas a gente está voltando aí com tudo Graças a Deus Obrigado a todos que me apoiaram Obrigado a todos que me motivaram aí A continuar, tá ligado? E é desse jeito, velho Então vamos lá Começando pra mais um carro vlog De Fiesteira Tamo com a GoPro Na cabeça, tá ligado? Tamo com a GoPro Eu acho que vocês vão curtir com A gravação com a GoPro na cabeça, né? Como vocês curtem no Voyageira A Voyageira está lá na garagem E a gente vamos de Fiesteira mesmo Então é um Fiesteira do meu pai É um Fiesta ano 2003 É... Ele é o Super Charge O que é Super Charge? Ele é tipo... Ele tem um desempenho quase de 1.6 Ele tem tipo uma turbina de fábrica Que dá um desempenho excelente no carro E é um Fiesta excelente Pra quem quer comprar um carro econômico Quem quer comprar um carro forte E eu recomendo esse Fiesta Carro excelente Pra você aí Pra sua família Tá ligado? E vamos desse jeito aí Não pode parar nunca, né? A gente teve uma queda aí com o canal Fiquei triste pra caramba Mas eu recuperei Consegui recuperar Agradeço o pessoal que me motivaram Me ajudaram aí Agradeço de coração E é desse jeito, velho Um precisa do outro A caminhada no YouTube não foi fácil Até onde eu cheguei Mas... Conseguimos conquistar novamente o canal Pensei que eu não ia conquistar Pensei que eu ia perder Tinha perdido de vez Mas recuperamos Nossa, velho É felicidade demais Isso aqui E vamos desse jeito, velho Estamos fazendo um vídeo com o Fiesteiro aí Faz mó tempo que a gente não grava com o Fiesta Mó tempão mesmo E... Tipo, a gente tá voltando com tudo, tá ligado? Os caras ali já viram a gente com a GoPro na cabeça Ficou olhando, né? Pô, velho O cara ali Youtuber Grava uns vídeos pro YouTube lá Nossa, velho É só de pensar que eu consegui recuperar meu canal, velho Nossa, velho Dá uma felicidade tão grande, galera Tão grande Que vocês não tem noção, velho E é desse jeito Que a gente vai Ah, eu ia subir nessa rua aqui Mas nem vou Vou subir lá na frente Lá que tá mais fácil Aí pelo menos a gente já dá um rolezinho mais longinho um pouco E já conversa um pouquinho com vocês Tá ligado? E o Fiesta aqui é filézinho, velho O carro faz tempo que eu não pego Nem lembro como que dirigi esse carro, velho Há pouco tempo aí meu pai comprou um somzinho também pro carro Sonzinho da Multilaser Sonzinho excelente também Toca pra caramba Muito bom o som Curtir É desse jeito que a gente vai Mas o Goiageira É o carro Que eu sempre sonhei, tá ligado? O carro que eu curto demais Gravar com ele É desse jeito, velho Fazendo um test drive aqui no Fiesta Pra vocês verem um pouquinho do carro Pra quem tem curiosidade de saber como que é Hoje é a Copa, galera A gente tá gravando bem na Copa Então não tem nada Só os gatos ali na rua, tá ligado? Tchau Só os gatos na rua pra lá e pra cá E os que usam das motos ali agora, né, parça? Nossa, vamos abaixar o negócio aqui Ah não, não vou abaixar não Senão vai tampar a visão de vocês aí Obrigado Comprei a GoPro há pouco tempo GoPro é chave demais É uma câmera top Pra quem grava vídeo Eu recomendo a GoPro Porque isso aqui, velho, é sem palavras O leque que ela abre assim Do visor da câmera É muito excelente Pega um ângulo de 180 graus 190 graus Pega tudo aqui na frente Aqui e tal Então é uma câmera excelente Pra quem grava aí Pra quem gosta de gravar Vídeo com qualidade Recomendo a GoPro Ela ficou em casa um tempo Lá parada, né Porque Como tinha mexido Os caras Desativaram o meu canal Fiquei sem Então a gente tá voltando de novo com ela Olha o Fiesteiro aqui Igual do meu pai Mas esse aí tá bagaçado, velho Esse aí tá tudo estourado mesmo E meu pai tá novinho, cara Falar pra vocês O carro tá excelente Quando meu pai comprou Meu pai comprou de gente Que morava em sítio O pessoal nem andava Só buscava filho na escola E já guardava Era um casal de velhos E pegou o carro excelente Com a quilometragem boa Tudo original do carro Nada alterado E é um carro que tem um desempenho Top, velho Confortável É um carro confortável Super confortável Ele não tem Ar-condicionado Ele tem direção hidráulica Direção hidráulica É outra coisa, né Galera Falar pra vocês E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos estralando Vamos compartilhar pra geral Vamos estralar de novo no canal Obrigado a todos pelo apoio Pela motivação Por tudo que vocês me ajudaram aí Alguma galera Galera que tão voltando no canal aí Pra fortalecer a gente Estamos voltando com o vídeo Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é nóis mano Fui Tchau 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 Tchau